Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marroni, coach Marroni. Gente, hoje eu quero falar com vocês na nossa aula 3 da nossa série Viva de Coach. Eu quero falar com você como que você vende palestras, seminários e atendimentos de coach, tá? Se você não viu a aula 2 e a aula número 1, olha e vai estar aqui embaixo na descrição. É importante porque na aula 1 eu falei como que você monta o seu negócio de coach, como você cria o seu produto e na aula número 2 eu falei como que você vende livros, tá? Então hoje eu quero falar com você sobre palestras. Como é que eu vendo palestras? Dando palestras. O que eu tô falando? Tô falando o quê? Pra você vender uma palestra, nada melhor do que você dar outra palestra. Onde que eu posso dar palestra pra começar, Marroni? Bom, alguma ONG na tua cidade deve precisar do teu serviço. Marroni, eu sou o coach de motivação. Perfeito, uma ONG vai precisar disso. Marroni, eu sou o coach de emagrecimento. Acha algum lugar, algum lugar que fale sobre, sei lá, sobre ganho de peso, uma escola principalmente, mas combine de lá. Onde você puder falar, não pode botar um banquinho, subir em cima e falar, você tá falando. Por quê? Primeiro porque você vai te dar experiência, tá? Pra você saber lidar com o público, que não é fácil. Depois que você vai ter registro, foto e vídeo. Ah, hoje participei de uma palestra na sociedade e tal. Hoje participei de uma palestra na ONG e tal. Hoje participei de uma palestra no projeto e tal, tá? Isso é importante. Pode dizer, olha, me formei agora, eu tô precisando da palestra pra poder ganhar pontos no currículo. E eu acho que seria interessante eu falar sobre motivação com um grupo de vocês. Seria possível, 15 minutinhos, 10 minutinhos, ninguém vai dizer não, gente. Ninguém vai dizer não, é de graça. Tá? Então, você entendeu? Que tema que eu falo, Marroni? Falo o mesmo tema do livro. Mesmo tema do livro. Tudo tem que estar amarrado, tá? Então, você fez o livro lá chamado Viva Melhor, Viva Mais. Viva Mais. Você aprendendo a viver mais e melhor. Show de bola. Agora você faz a palestra chamada Viva Mais. E aí você vai fazer pra essas pessoas e você monta sua palestra. Pronto. E agora? Bom, agora na palestra vai vender outras palestras. Por quê? Você pode dizer na palestra, olha, eu tenho uma palestra fechada, chamada, sei lá, programa Viva Mais, onde eu mostro passo a passo como você viver mais e melhor. Se alguém tiver interesse, entre em contato aqui pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo meu site. Que a gente vai conversar. Se você conseguir filmar essa palestra, show de bola. Você filma essa palestra e coloca ela no sistema, tá? Coloca ela no sistema que as pessoas podem baixar, assistir, né? E depois ela deixa um e-mail lá pra você, tá? Mas então, me aconselha de palestra dando outras palestras. Ou, quem comprar o livro, mesmo que de graça, você oferece a palestra. Gente, estou com uma palestra chamada Viva Mais e Melhor. Uma palestra de uma hora que eu falo sobre isso, isso e isso. Estou agendando o próximo mês para dar palestra. Se você ou sua empresa desejar, sabe mais. Coloca o seu nome, responda esse e-mail, que eu entre em contato. Simples assim, tá? Isso pelo contato do livro. Então, imagina, tu investiu 50 reais que a gente falou lá no livro, tá? Você conseguiu uma série de e-mails ou WhatsApp que você dê o livro. A pessoa te ajudou e construiu o teu livro. E você ainda vai vender palestra pra elas? Tá fácil essa vida, né? Então, é exatamente isso. É assim, palestra tu pode vender manual, tá? Tu vai na empresa lá e vende. Ou tu pode vender pra ver os formatos que a gente falou ali de colocar no sistema. Então, você coloca no sistema, manda o link pras pessoas, elas pagam e estão na palestra. Mas, Marrone, ninguém quer me contratar. Não tem problema nenhum. Ninguém me contratou no início. Primeiras oito palestras eu acho que eu fiz totalmente de graça. O que eu fazia? Eu criava a palestra. Então, eu criei a palestra chamada Viva Mais e Melhor. Eu pagava, acho que, 200 reais pelo salão, tá? Alugava um lugar legal, microfone, projetor, 200 reais. E aí, eu juntava as pessoas pra ir lá. O que eu fazia? Eu pegava a minha palestra, colocava uma ONG. Ah, vamos ajudar hoje a ONG Cão Sem Dono. Traga um quilo de ração a 5 reais. As pessoas vinham pra assistir a palestra, né? Pelo que elas gostavam, pelo que elas tinham lido no livro, pelo que elas gostavam de mim. Pelo que elas queriam ajudar a ONG. E aí, eu dava a palestra pra aquelas pessoas e eu passava esse dinheiro pra ONG. A ONG me divulgava, eu divulgava a ONG, todo mundo me divulgava. Era uma bagunça e dava certo. Dei palestra pra 40, 50 pessoas. Dei palestra pra 3. 3 pessoas. Choveu, 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 choveu. Tinha 3 pessoas sentadas lá. E eu enlouqueci e dei a palestra. O que é importante? Você ajudar as pessoas. Você mudar a vida das pessoas. Isso é importante. Elas entenderem que a partir da sua palavra, a vida delas vai ser melhor. É isso que é importante. Se vai ser pra 20, pra 5 mil ou pra 2 milhões, não interessa. Imagina você falando pra 5 mil sem levar nada de decente. Imagina que você tem noção. Então, pense nisso, tá? Vou fazer uma palestra sobre o meu livro. Viva mais e melhor. A palestra vai custar 5 reais, ou 1 quilo de alimento, ou um brinquedo, ou uma roupa. Não sei. A ONG e tal vai estar junto. Pede pra eles lá. Pede pra eles divulgarem. Pede a ajuda deles. Tenta colocar numa rádio, numa revista, num jornal. É bem fácil, tá? Quando tem ONG junto. E você lá. Lá você vai falar pra quê? Pra pessoas que trabalham em empresas, pra pessoas que são empreendedoras, pra pessoas que são donas de empresas. Então, você vai dizer, cara, gostei da tua ideia. Quanto é que você vai te dar uma palestra fechada na minha empresa? Opa, vamos conversar. Tá entendendo? Obviamente, você tira a foto, você grava e você vende. Assim é como você vende palestra e seminário. Novamente, na palestra, você vem do seminário. Você vai dizer, olha, eu tenho um seminário de 8 horas que nós trabalhamos isso, isso, isso e isso. Então, pra quem tiver interesse, você pode me chamar. Se o teu conteúdo for bom, você vai ter sucesso. Se você não tiver conteúdo bom, aí complica. Eu posso te ajudar a fazer um conteúdo bom, mas é papo pra outra hora, tá? Como que eu venho atendimento de coach? Mesma coisa. Você tem um livro, vou resumir aqui, tá? Você tem um livro digital que a pessoa pode baixar de graça. Ou você vende ele já, você escolhe. A pessoa comprou o livro ou baixou. Você interage com essa pessoa, você oferece a palestra, caso você tenha uma palestra, tá? Pronto, eu digo, né? Você tem a data. Você oferece a palestra da pessoa. Ó, dia tal, estarei na cidade tal, quem quiser vir. Algumas pessoas não vão morar perto de você. Então, elas não vão conseguir vir na palestra duas horinhas. Mas o seminário, no final de semana, ela pode ficar hospedada no lugar, ela pode vir e tal. Eu dei muito, muito custos pra quem anda de longe. Se eu ficar hospedado no hotel, vim lá fazer aula contigo e depois elas vêm embora, tá? Venda o seminário, venda a palestra. Seja essa de graça, vai a alguns lugares. Ofereça por 100 reais, 50, 500, mil, milhão, não sei. Tenha a sua estratégia, tá? A partir disso, eu faço o que? Eu venho do seminário. Novamente, se a pessoa não comprar palestra, eu posso oferecer um seminário. Fulano, se você quiser um seminário pra mudar o seu ano de 2020, eu quero te ajudar. Clique abaixo para saber mais sobre o seminário. Viva mais, melhor. Acontece no dia 15 de novembro em Porto Alegre. Pronto, resolvido, acabou. Tá? Novamente, o seminário eu divulgo no Face, no Insta, no Story, no YouTube. A palestra no Face, no Insta, no Story, no YouTube. Então, assim, tudo que eu faço pra mim, eu faço pra todos, tá? Como é que eu venho no atendimento? É a mesma coisa. Lá no seminário, tu vai achar as pessoas que tu pode ajudar. Quer dizer, olha, o teu caso seria legal trabalhar no atendimento. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Lá na palestra é a mesma coisa, gente. Hoje eu ia falar com você sobre viver mais e melhor. Pra quem já vive bem, que já tem isso, tem isso, tem isso, só seguir as dicas que eu vou dar aqui, vai ter sucesso. Agora, pra quem tem um problema, pra quem tem um trauma, pra quem tem uma compulsão, seria interessante a gente fazer um programa individual. O programa individual são oito atendimentos que consta isso, isso e isso. Nós podemos fazer uma vez por semana e em três meses a pessoa tá completamente curada. Opa, peraí, você resolve o meu problema, eu quero. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tudo começou na aula um. Tá lá na aula um, montei o nicho e disse como eu quero resolver o problema. Montei meu negócio, agora eu tenho que vender esse meu negócio. Eu tenho que ser uma empresa? Ah, Marrones, eu tenho vergonha. Contrata alguém pra ligar pra ti? A pessoa liga pra empresa, fulano, meu nome é tal, eu sou da Rodrigo Marrone Limitada. Nós trabalhamos com palestra e gostaria de saber se vocês gostariam de a gente fazer uma palestra sobre vendas na sua empresa. Ah, olha, tô precisando sobre alta performance, pode ser? A gente vai conversar então, ver o que pode ser. Ou simplesmente você vai pro Facebook, vai pro YouTube, vai pro Google, mas faça alguma coisa, tá? Então assim, ó, não tente vender coaching pelo Facebook. Gente, tem horários de coaching, quem gostaria? Custa 4.500 reais. Não, não faça isso. Não faça isso, você vai passar vergonha, tá? Não tente vender seminários se as pessoas não te conhecem. Gente, seminários sobre alta performance. Ninguém me conhece. Não faça isso. Não tente vender palestras sem ter dado palestras gratuitas e muito menos sem ter um livro. Agora, quando você conseguiu entregar um livro pra uma pessoa, pegou o e-mail e o whats dela, conseguiu vender alguns livros, ou não, e pegou o whats dela, você oferece a palestra, talvez ela não possa sair por algum motivo ou outro, você oferece seminários, talvez ela não possa sair por algum motivo ou outro, e você oferece o coach. Pra você que está na minha lista de e-mails, somente nessa semana estou agendando os atendimentos do próximo mês. O programa de coach hoje custa 7 mil reais. Eu estou ofertando pra você pelo valor de 3 mil reais. Serão 10 atendimentos, papapá, ou nem falo preços. Olha, me chame abaixo pra que a gente possa conversar e entender como que eu posso te ajudar. Eu gosto de fazer muito isso, tá? Eu não tenho um número X de atendimentos. Por exemplo, meu programa de relacionamento são 6 atendimentos. 6 atendimentos. Eu tenho um método de 5 passos e um sexto pra aprender a fazer isso sozinho. Meu programa de relacionamento são 6 atendimentos. Meu programa de coach de negócios são 12. Meu programa de alta performance são 10. Então, assim, eu não posso dizer, ah, custa 4 mil reais. Não. Diz assim, eu ajudo pessoas nessa área, nessa área, nessa área. Se você acredita que você pode ser melhor em 2020, eu quero te ajudar. Clique no link abaixo, ou me chame no WhatsApp, ou sei lá o quê, e a gente vai conversar pra você ver se eu posso te ajudar. E tem pessoas que dizem, cara, eu não posso te ajudar? Porque tu não sabe o que tu quer? Ou porque tua área é outra? Desculpa? Sinceridade é negócio, tá? Então, assim, primeira aula falando sobre nicho, o seu problema que você vai resolver, como você monta o seu negócio. Na segunda aula eu falei como que você vende um livro. Tudo que eu falei no livro serve pra palestra, serve pro seminário, serve pro atendimento. E hoje eu falei como que você vende o seminário, o atendimento e a palestra. Na próxima aula eu vou mostrando na prática algumas dicas que são importantes pra você vender, tá? Tanto o seminário livre e tal, o sistema de e-mail, o Facebook, o Google, vai ser bem interessante. E aí na última aula a gente faz um resumão geral que certamente vai te ajudar, tá bom? Fica com Deus, um grande abraço e até mais! E aí Obrigado.